Oi, meus amigos. É hora da Dino Escola. Prontos para aprenderem mais sobre os dinos? Prontos? Claro! Beleza! Mas dá pra pesquisar no Google também. É, mas e se ficar sem internet? Temos que estar preparados. E também, não dá tempo de pesquisar nada com o T-Rex prestes a te devorar. Muito bem, eu espero que tenham estudado bem o guia, porque é hora das perguntas. É hora de dizer? Que dinossauro é esse? É o anquilossauro! E? Que dinossauro é esse? É o alossauro! Qual dos dois é carnívoro? O alossauro! Puxa vida! Que guarda florestal é um bobassauro? O quê? Eu esqueci de verificar a cerca hoje. É melhor a gente ir lá e dar uma olhadinha pra ver se tá funcionando. Se não, não vai sobrar nenhum dinossauro pra contar a história. Vamos nessa, guardas florestais? Vamos lá! Minha bermuda tá cheia de areia. Essa cerca é tão... tão complicada. É tão chatinho conferir ela todo santo dia. Beleza. Contem até três guardas. Um, dois, três! Mas que tipo de fazenda é essa? É o que eu vou descobrir agora. Oi, gente! Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Olivia. Eu moro numa fazenda aqui perto. Me fala, que tipo de animais vocês têm aqui? Eu posso ver eles? Muito prazer, Olivia. Sou o guarda florestal Darren S. A guarda florestal Naomi e o guarda florestal Ash. Nós cuidamos desse parque. Mas não podemos mostrar os animais pro público, infelizmente. É pela sua segurança. Mas... mas eu amo os animais. Principalmente aqueles fofinhos que dá pra pegar. Ah, e eu adoraria ver os animais que vocês têm. Ah, vai por mim. Não temos nenhum animal fofinho desse jeito. E com certeza não dá pra pegar eles. É, não tem nada disso aqui. Mas foi um prazer te conhecer. Boa sorte com a sua fazenda. E temos que voltar ao treinamento. Tchau! Ela é meio estranha. É verdade. Eles pensam que me engano, não é mesmo? O quê? O que eles não sabem é que eu sou a maga dos bloqueios. Eu consigo quebrar qualquer bloqueio com um tablet ou celular. Erro. Deixa eu ver. Ah, isso! Cerca fora, maga, dentro. Beleza. Vocês estão prontos pra aprenderem mais sobre os dinossauros? Claro! Qual desses dinossauros é um herbívoro? O guarda florestal LB. O guarda florestal LB? Achei que ele ia curtir uma carninha. Não. O LB tá me ligando. Oi, LB. O que que foi? Eu acabei de receber um alerta do Parque B. Tem alguém na fazenda. Como é possível ter um intruso na fazenda? Eu acabei de conferir as cercas. As cercas caíram de novo. Vai olhar os dinos. Ah, não. Eu vou cuidar das cercas. Vocês dois vão agora ver se todos os dinossauros ainda estão aqui. E eu espero que tenham estudado, porque não vão ter tempo de pesquisar nadinha. Rápido! Tchau, LB! Tá, vamos lá. Vem. Espera por mim. Aqui, criaturinhas! Tem que ter animais fofinhos aqui em algum lugar. Talvez uns pôneis fofinhos. Ou uns cachorrinhos fofinhos. Ou cordeirinhos fofinhos. Filhotes de leão fofinhos? Aqui, filhotinhos! Filhotinhos! Eu trouxe petiscos de carne gostosos. Só pra vocês! É um presente. Da Maga dos Bloqueios. Mamãe Leão! Ai, meu Deus! Beleza, todos os triceratops estavam lá. Ah, é um Pladeossauro! Espera. Eu acho que esse é um Brachiosauro. É, tem razão. É um Brachiosauro. Tem que ter... Três desse aí. Vamos atrás deles. Rápido! É isso aí. Nenhum dinossauro vai passar por aqui. Foi o grito de uma humana? É uma intrusa. Deve estar em abuso. Eu tenho que ver se ela precisa de ajuda. Desculpa, senhora Leoa. Por favor, por favor, não me machuca. Um T-Rex? Ah, não! O Estegossauro tá indo direto pro setor oeste. Nossa, foi lá que a cerca caiu. Guarda Florestal Darren tá me ouvindo? O Estegossauro escapou e tá indo direto pro setor oeste. Eu tenho que parar esse Estegossauro. Mas e a humana? Mas e o Estegossauro? Guarda Florestal Darren, tá me ouvindo? Entendido, eu tô aqui. Acontece que eu tive que sair do setor oeste por um tempinho. O quê? Como é que é? A invasora tava gritando. E eu acho que ela precisa de ajuda. Entendido. Eu vou pro setor oeste, então. Você vai ajudar a invasora. Tem certeza? Não vai conseguir chegar a tempo. Ah, é claro que eu vou. Combinado. O Dino é tênis. Por que você não usa eles o tempo inteiro aqui, hein? Acho que é uma boa ideia. Guarda Florestal Darren tá me ouvindo? Eu tô indo pra aí. Eu te encontro no setor norte. Eu acho que a invasora está por lá. E você não faça. Droga. Essa porca me estragou de novo. Ai, não. O que que eu vou fazer? Eu tive uma ideia. Vou fazer uma cerca de mentira. Tchau. Ai, eu amo esse tênis. Olívia. Olívia. O Alossauro, tá sentindo o cheiro de petisco. Alossauro. Vai pegar o seu petisco. Não deu certo. Pera, não atira na Olívia. A minha mira não é tão ruim assim. Eu tenho clique-clique. Só funciona com o reto. Não, você não estudou o seu guia dos dinossauros? Funciona pra todos. Ah, não. Ele tá vindo. Tenta aí. Alossauro. Para. Alossauro. Vai embora. Acorda, Olívia. Espera aí. Onde é que eu tô? Aquilo, aquilo era um dinossauro? Você está sonhando. Isso. Você tá sonhando com um parque de dinossauros, sabia? Shhh. Já deu. Shhh. Vem cá. Eu vou te ajudar a descer dessa pedra. Calma. Olívia. Tudo bem. Ela só tava sonhando. Mas o dinossauro parecia de verdade, sabia? É, às vezes temos uns sonhos que parecem bem reais. Tem um botão aí atrás pra reativar a serra, tá bom? Foi um prazer rever você, Olívia. Ouviu? E da próxima vez, vê se não desativa nosso sistema. Vacilou. Tem alguma coisa estranha com essa fazenda. E pode apostar, eu vou descobrir o que é. Porque nada, nada mesmo passa batido pela... Pela maga dos bloqueios. Temos que melhorar nosso sistema de segurança. A maga dos bloqueios? Que nome mais ridículo. É, mas é bom cadastrar no banco de dados. E também o guarda florestal Darren aqui tem que estudar um pouco mais. Clique-clique pra alossauros e raptors. Caramba, o mosasauro pegou o tubarão! Nossa, caramba! É o Indominus Rex! Vai, abaixa, abaixa, abaixa! Isso, isso, isso mesmo. Gostei dos coelhinhos. Cuidado pra mim, Blue! Nossa, cuidado, guarda florestal LB! Isso! Controle essa fera! Demais, caramba! Dá só uma olhada, LB. É o novo Jurassic World aqui na Universal Studios em Hollywood, cara. A gente esperou meses pra poder vir aqui, não foi? A gente veio aqui no ano passado, mas eles reformaram tudo. É um Jurassic World totalmente novo. Beleza, tá pronto pra entrar? Eles separaram um barco só pra gente. Legal, vamos lá! Que emoção! Beleza, guarda florestal LB, entra aí. É hora de se molhar, hein? Beleza, aqui vamos nós. Vamos subir! Beleza, vamos lá. Agora nós estamos entrando no mundo Jurassic. Segura firme, guarda florestal LB. Vai ser uma pedrada. Ai, eu sei. Ai, vai começar! Nossa, olha só! Quando os dinossauros dominavam a Terra. Que legal! Nossa, cara, que legal! É! Olha, eles estão abrindo os portões agora, caramba! Espera aí, acho que esse é o espaço do Mosasauro. É sério? É! Parece que a gente está entrando em um... Em um aquário? É! Olha o tubarão! É um tubarão! É! Caramba! Espera aí. Caramba, nossa! O Mosasauro pegou o tubarão! Ah, não! Caramba! Olha o Mosasauro ali! Pegou outro tubarão! Caramba! Tadinha do tubarão! Nossa! Que doido! Nossa, eu estou encharcado. E você? Não caiu nenhuma gota em você? Ah, olha lá! O Mosasauro voltou! O que ele está fazendo? Oh, oh! Não sei, não! Nossa! Nossa, ele está bravo! Ai! Está quebrando o vidro! Nossa, caramba! Cara! Olha só! A gente está entrando em uma caverna agora. É um filhote de estegossauro! É a área dos herbívoros. Ah, tá! E o que o herbívoro come? Plantas! Plantas! Isso! Olha só! Essa é a mamãe estegossauro! Olha só! Tchau, mamãe! Nossa, olha quanta água! Caramba, quanta água! Parece que está chovendo! Aquele tubo parece parte de água! É, acho que está! Deve ser o parasauro lofo, né? É! Que legal! A tromba dele é gigante! Olha só! Caramba! Agora a gente está entrando em outra área isolada. Oh, não! Ai, não! A cerca elétrica está quebrada! É, a velocidade de isolamento foi danificada! Ai, não! Isso vai dar problema! Caramba, olha só! Ai, mamãe! Foi danificada! Ah, não! Quase foi cumprido! Os portões estão arrebentados! É! É coisa do Indominus Rex! Foi o Indominus? Ah, está escrito Indominus Rex nas portas do gorral. Caramba, cara! Isso é grave! Olha essas marcas de arranhão! As telas estão rachadas! Olha! É a Claire! Ah, não! Ai, não! Olha, ele entortou as barras! Agora vem a área do Tiranossauro Rex! Atenção, visitantes! Caramba, a coisa foi feia! Ele fugiu! A gente está sentindo a central de visitantes de forma calma e organizada. Nossas equipes estão atuando. Opa, a gente está parando. Voltamos a andar? Lá vamos nós! Vamos lá! Opa, é uma subida! Subindo! Caramba, se segura, LB! Mais uma vez, mantenham a calma e sigam de forma calma. Olha, é o Owen! Nossa equipe levará vocês à central de visitantes. Haja o que houver, não entre em pânico. É mesmo, é o Owen! Mantenham as mãos dentro do veículo e não tentem deixar os corredores de isolamento. Nós estamos trabalhando para... Caramba, cara! Caramba! Faz o que o Owen manda. Ele sabe do que está falando. É o Velociraptor! Caramba, LB! Eu acho que é a Blue! Ah, está tudo escuro aqui. Não dá para enxergar nada. Ai, caramba! Uhul! Ai, não! A coisa ficou feia, cara! Olha ali! É o Dilofossauro! Dilofossauro! É, tem um Dilofossauro bem ali! É o Indominus Rex! Ah, esse que é o Indominus Rex! É! Atenção! Mantenha um... Olha ali! É a Blue! A Velociraptor! Você tem que salvar ele, Blue! Não, não! O Indominus voltou! Caramba! Olha como ele é grande! Ah, não! O Indominus está chegando! Eu tiranossauro! O tiranossauro Rex! Manda ver, tiranossauro! Não, Indominus! Volta a Blue! Ah! Caramba! Isso foi demais! Eu quase saí voando do meu banco! Caramba! Se divertiu? Sim! Foi muito louco! Beleza! Nossa, foi intenso demais! O Indominus Rex atacando por um lado! O tiranossauro vindo pela frente e a gente... Adorei! Parece que eles reformaram tudo! Vamos ver o que tem no novo Jurassic World da Universal Studios? Vamos, vamos, vamos! Vamos lá! Caramba! Olha a guarda florestal, Aaron! Tem as roupas do Jurassic World! Pode crer, eu tô louco pra pegar uns uniformes novos pra mim! Ainda mais agora que a gente tá todo... Tudo molhado no passeio! Então vamos lá! Por aqui! Nossa! Caramba! Olha quantos itens de coleção eles têm aqui, cara! Olha que loucura! O Dr. Malcom, direto do primeiro Jurassic Park! E olha só, eles têm um portão do parque! Que legal! Ah, olha só aqui! Quem é esse? Tiranossauro Rex? Ei, eu acho que a gente ainda não viu esses action figures por aqui! Dá uma olhada nessa versão do Blue, cara! E olha essa versão do Owen! Ué, parece a versão que a gente tem! Não, não, não é! A gente não tem essa versão, né? E aquilo ali? Uau! Bem ali, olha! É o Indominus Rex! É o Indom... Ah, é mesmo! Indominus Rex! Eu tava achando que era o Tiranossauro! Ah, ah, ah! Socorro, o Indominus vai me pegar! Vou te pegar, vou te pegar! Ah, ah, ah! Olha a guarda florestal LB! É um Triceratops! Uau! Ele tem o tamanho real do Triceratops dessa vez, não é? Isso não é incrível! Ele não tava aqui ano passado! Não tava mesmo! Essa é uma atração nova do Jurassic World! Vamos ver! Vamos lá! É, por aí! Tá afim de adestrar um Triceratops? Quero! Beleza! Vem cá, você tem que ficar bem aqui, tá? E cuidado com os chifres! Tá bom! Essa é a Júlia! Primeiro você tem que chamar a atenção dela! Fala... Oi, Júlia! Oi, Júlia! Faz ela sapatear! Faz assim! Isso, 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 isso mesmo! Eu vou contar até três, tá? Quando eu contar até três, você pula! E levanta as mãos assim! É isso aí! Agora! Tá tudo bem, tranquilo! Ela tá aprendendo a se portar! Então agora você vira pra ela, se abaixa e fala obrigado! Bem alto! Obrigado! Caramba! Que incrível, cara! Você treinou ela direitinho, hein? Valeu! Incrível! Toca aqui! Ela vai abraçar ele agora? Pode ser! Júlia quer abraçar! Prontinho, olha só! Pode passar a mão na cauda dela! Olha só que incrível, cara! Isso! Isso é muito legal! Toma cuidado, hein? O encontro com o Velociraptor vai ser às 13 horas, tudo bem? Às 13 horas? Eu acho que vai dar pra adestrar o Velociraptor também, beleza? Tá preparado? Vamos lá! Vamos pegar a fila, vamos lá! É pra cá, cara! Beleza! Esse é o encontro com o Velociraptor! A qualquer momento vai sair um deles com um adestrador! Será que vai ser igual ao ano passado? Ah, não sei! Olha! E aí, tá pronto pro encontro? Tô! O Velociraptor tá pra chegar! Hoje nós convidamos um dos mais corajosos pra se encontrar em... Chegaram! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje vocês vão ver a Blue, é um dos dinossauros preferidos do parque! Opa! Você deu comida pra ela, Ricardo? Eu pensei que era a vez do Johnny! Não, era a sua vez! Minha vez! Não sei, esse começo não tá nada legal, não é mesmo? É! Ah, olha ela lá! Essa é a Blue! Oi, caramba! Ei, Blue! Isso, assim tá melhor! Ai, caramba! Calma! Isso, assim que eu gosto! Isso mesmo! Muito bem, Blue! Ai, eu gostei do estalinho, hein? Isso! Valeu! Você quer usar? Beleza, faz ela rugir. Rugir? Juntos os dedos assim. Nossa, legal! Fala, fala, Blue! Ai, caramba! E não é que ela falou mesmo? Falou mesmo! Isso, mandou bem, LB! Ó, a gente tá treinando outros comandos pra ela. Você vai querer tentar? Beleza, tem desse daqui, ó. Fala, fica de pé! Tá, fica de pé! Nossa, que incrível! Agora fala pra ela, dá uma chacoalhada! Dá uma chacoalhada! Caramba! Quer tentar? Vem tentar! Ah, eu vou tentar! Tenta, vai, cara! Eu lembro que eu não fui muito bem da última vez. Não, mas olha, eu acredito em você. Beleza, eu faço assim. Fala, olha pra mim! Olha pra mim, Blue! Isso, agora fala, cambalhota! Cambalhota! É, foi bem o que eu imaginava. Olha aqui, você tem que falar com firmeza. Tá bom, olha pra mim, Blue! Cambalhota! Cambalhota, Blue! Ah, não, olha pra mim, Blue! Isso aí! Isso! Isso, assim! Espera, deixa eu dar uns estalinhos. Tá bom, tá! Eu adoro os estalinhos. Você consegue! Beleza! Com firmeza! Ué, não tá funcionando. Vai com força! Agora foi! Pode abandar o rabo, Blue! Isso! Consegui dar um comando pra ela. Que beleza, hein? Olha só! Não! Beleza! Toma, pega. Você é bem melhor nisso do que eu. Só você leva a gente pra coisa. Quer tentar outra coisa? Ok. Olha, é uma coisa que só a gente faz. Fala, olha pra mim. Isso. Se aproxima um pouquinho. Um pouquinho mais. Aí, cuidado, LB, cuidado. Tá muito perto, hein? Ah, isso! Caramba! Que incrível! Mandou muito bem. Abenço, Blue! Guarda Florestal, LB. Você é um encantador de Veloceraptos. Cuidado! Cuidado, Guarda Florestal, LB. Blue, blue, blue! Isso, controla essa fera. Pra trás, Blue! Isso, assim mesmo. Olha pro Guarda Florestal, LB. Pra trás! Isso? É, isso mesmo. Assim mesmo. Pra trás! Nossa, ele merece uma entrada de graça depois disso. Devolve o instalador pra ela, LB. Pois é. Tá bom? Manda bem. Beleza. É, devolve porque não é caro. Bora continuar o passeio. Tá bom. Nossa, qual é a sua idade, Tango? A Tango é uma Velociraptor com cinco meses de idade. Nossa, mandou bem. Esse é o lugar perfeito pra fazer carinho nela, sabia? Nossa, ele sabe o que faz. Ela se deu bem. A Tango gostou de você, hein, Guarda Florestal, LB? É, gostou mesmo. Eu vou me afastar um pouquinho e daí você fala, Tango, atenção. Pode falar. Tango, atenção! Isso, agora vai andando pro lado. Caramba, Guarda Florestal, LB, funcionou. Ela tá prestando atenção em você. Agora levanta as mãos, bem acima da cabeça. Faz um tchauzão pra ela. Vamos dar uma salva de palmas pro Guarda Florestal, LB, pessoal. Olha, muito obrigado. Isso, faz carinho. Perfeito, é. Uma salva de palmas pra ele. Muito obrigado por nos visitarem. Muito obrigado por receber a gente, Milo. E aí, Guarda Florestal, LB? Se divertiu bastante na Universal Studios de Hollywood? Muito, foi demais. Cara, a nova área dos dinossauros no Parque Jurassic World ficou espetacular. Beleza, agora vamos fazer um passeio por Los Angeles. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos, cara. A gente tá na Culliver Land, um baita parque de dinossauros. Que legal. Olha que coisa mais legal. A gente veio até a Inglaterra e achou um parque de dinossauros. Não é demais? Vamos ver quais dinossauros a gente gosta pra colocar no nosso parque, beleza? Então vamos lá ver. Vamos lá. É a torre de controle do mundo perdido. Vamos subir. Eu acho que é uma ótima ideia. Nossa, cara. Dá pra ver tudo aqui de cima. Então vamos decidir. Qual dinossauro a gente quer ver primeiro? Eu, Issa. E que tal a gente ir primeiro no campo de treinamento? Nossa, olha o dinossauro que tem lá em cima. Vamos lá dar uma olhada, cara. Olha só a guarda florestal LB. É um tiranossauro rex articulado. Ele tá com o dinossauro preso dos dentes, cara. Coitado. Ei, vamos dar alguma comida pra ele. Ah, olha aqui. Pera aí. Eu não sei se ele vai querer essas bolinhas. É, ele não tá interessado. Esse tiranossauro rex articulado é bem legal, não é? Eu queria saber qual dinossauro que ele tem na boca. Eu não sei qual dinossauro é. Eu acho que ele pegou o dinossaurinho bem na jugular. É um filhote. Eu acho que não é um filhote. Acho que é outro dinossauro. Mas isso é bem legal. Esse também é articulado, não é? Até o rabo tá mexendo, cara. Esses animais são incríveis, não são? Muito legais. Vamos sair daqui antes que o dinossauro fique irritado. Vamos. Olha. Nossa, parece até o que a gente viu quando viajamos no tempo até o período Jurássico, lembra? Ah, beleza. Vamos. Ah, você quer tocar nele? Ele vai te morder, hein? Conseguiu? Ele vai te morder, cara. Cuidado. Te peguei, então. Olha só. Quer que eu toque nos dentes dele? Tá bom, vamos lá. É muito afiado, cara. Quer ver uma coisa? Beleza, Dilufossauro. Você acha que consegue me morder, é? Morde, quero ver. Morde nada. Ah, vou pôr a mão toda, então, viu? Ele quase consegue. Uh, 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 uh. Que bom, que bom. Não sombrou. Olha, o Brachiosauro tá se mexendo. Eu acho que ele vai comer aquela árvore ali, mas tá muito... Tá muito alto. Os olhos dele estão piscando, você viu? Olha que dinossauro gigante. Beleza. Vamos ver os menores. Olha só esse. É um Velociraptor. Isso mesmo. E parece ser um rapaz bastante feroz, né? Se os Velociraptors do nosso parque fossem bravos assim, a gente ia viver correndo, não ia? Mas espera aí. A gente já vive correndo, né? Olha lá. Tem mais um Velociraptor. Que legal, dá só uma olhada. Esse aí não é tão feroz assim. Parece até os que a gente tem no parque, né? Legal. É. E ele não gostou de ser chamado de legal, hein? Ai, não. Vem logo, cara. Vamos sair de perto dele. Eu vou chegar primeiro no próximo dinossauro. Pera aí. Olha só isso. Guarda Florestal LB. Olha, esse é... Um Alossauro. Isso, cara. Ele é bem... Bem agitado pra um Alossauro, não é? Eu acho que ele vai te pegar, hein? Vai te pegar, vai te pegar. Olha. Olha, tiranossauro. Olha, corre. Corre. Certo. Olha, Guarda Florestal LB. A gente vai passear no Rio do Mundo Perdido. Que legal. Você quer andar de barco? É claro que eu quero. Demorou. Então vamos lá. Eu tô achando que a gente vai afundar. Nossa, dá uma olhada. É um tigre dente de sabre, né? Muito legal. Será que ele já existia na época dos dinossauros? Eu acho que ainda não. É um mamute lanoso. Nossa. De que época ele é? Na Era do Gelo. Isso, na Era do Gelo. Ah, que frio. Olha, será que ele é carnívoro ou herbívoro? Herbívoro. Certo. Esse é carnívoro. Então é melhor ficar bem longe dele. Aham. Oh, o Velociraptor. Do tamanho de um peru? O que é que você sempre acha no parque? Um ultra-raptor. Não é ultra-raptor, cara. É utahaptor. Ultra. Não. Utah. É um gassossauro. É mesmo? Nossa. Adivinha o que o gassossauro comia demais? Feijão. Feijão. Ai, que fedor. Olha. Olha ali. Qual é? Tristeratops. Tristeratops. Que legal. Tem quantos? Um, dois, três. Três Tristeratops. E esse deve ser um antepassado do jacaré. É. É tipo um jacaré super gigantesco. Uau. Olha. Quanto caro é esse? Será que eu... É um estegossauro. É. Você conhece bem o estegossauro, não é? É. Olha aquele ali. É um alossauro. Pois é. Ele era gigante, né? Parece um tiranossauro, Rex. Ele é um homem. Não vai cair nessa água, cara. Se tiver um mosassauro aí dentro, ele pode subir e engolir você inteiro, cara. Não, o mosassauro não ia caber aqui. Não caberia nesse riacho aí? Não. Beleza. Vamos sair? Quer ver mais dinossauros? Vamos. Cuidado com o vão aí, hein? LB? Guarda Florestal LB? Cadê você? Você? Guarda Florestal. Uh. Olha esse dinossauro aqui. É bem assustador. Cadê o LB? Tá por aqui? Não, não tô vendo ele por aqui. Saca, ele tá por aqui. Cadê você, LB? Ah! Você me mata a coração. Eu peguei você direitinho. Ah, é um filhote de parasauro lofo. Que legal. Será que ele quer um pouquinho da nossa comida? Eu quero. Tá, pode pegar. Tenta dar um pouquinho pra ele. Quem sabe ele come um pouco da nossa comida. Ah, bem. Eu não sei se ele vai gostar muito das nossas bolinhas. Vamos ver o que mais tem por aqui. Vamos ver, LB? Vamos lá. Olha só, esse aqui é o... Piteranodon. Eu acho que a gente está falando errado. Eu acho que é piteranodonte. Ah. Mas não tá se mexendo. Eu acho que ele deveria se mexer mais. Como que faz? Tipo, assim. Olha aqui. Vai, se mexe. Boa. Ei, LB, olha só. Ele não se assusta. Vamos achar outro dinossauro. Ah, tá bom. Olha só o que tem aqui. Dá só uma olhada nesse. É um brontossauro. Brontossauro? Olha o filhote de triceratops. É um triceratops mesmo? E esse aqui? Esse é o gossauro. Vamos ver o que tem do outro lado. Talvez tenha mais. Nossa. Olha só. É um ovo de dinossauro eclodido. E tem um bebê de dinossauro do lado, cara. Que legal. Eu tô achando que tem dinossauros nascendo aqui. Eles nem estão sabendo. É. Vamos avisar eles. Pois é. A gente tem que avisar alguém. Vem, vamos logo. Isso vai dar problema. Ah, olha só. Aqui é a torre de observação. Que legal. Você quer subir? Vamos lá. Vai dar pra ver bem onde os dinossauros estão daqui a cima. Caramba. Não tem outra coisa pra ver nesse parque. Beleza. Tenta encontrar algum dinossauro. Espera aí. Aqui não tirou o dinossauro, Rex? É, olha aí. Eu acho que isso aqui vai quebrar, hein? A gente vai acabar caindo no chão no meio dos dinossauros. Ai, meu Deus. Direção ao chão. Pronto. Vamos aterrissar agora. Espera parar pra gente descer, tá? Tá bom. Olha, é um mozassauro. Que legal, cara. Ele tá bem ali no meio do mangue, né? É. Olha. Se tivesse alguém pescando, ele ia sair e... Ai, não me devora. Não me devora. Por favor, não me devora. Não me coma. Olha só, guarda florestal LB. É um gigantossauro. Não, é um giganotossauro. Nossa, é verdade. É um giganotossauro. É. Como que eu pude me confundir? Você entende mesmo de dinossauros, hein? Eu não sei o nome dele, mas eu tenho medo dele, viu? Acho que eu vou fugir pra lá. Eu vou te ligar. Nossa, olha aqui. Aqui é a casa dos réplices. Eu acho que vai ter réplices de verdade aqui. Vamos entrar pra ver? Se liga nesse aqui. É uma iguana de carne e osso. Nossa. Nossa, cara, se liga no tamanho do rabo dessa iguana. Eu acho que ela pode gostar da nossa comidinha. Eu não vou dar na boca dela. Não vou enfiar minha mão dentro dessa grade. Ei, senhora iguana, quer se servir? Ele tá olhando pra mim e pensando. Não, coloca o dedo aqui pra eu poder arrancar, beleza? Vamos procurar mais dinossauros? Tchau, tchau. É um Velociraptor, cara. Nossa. Bem, tá falando que é o Eohaptor. Acho que é assim que se fala aí. O Daí Raptor. É. Olha esses dentes. Eu duvido que você ponha a mão. Não, põe você. Uh, uh, uh. É muito afiado, cara. Que legal. É uma escavadeira. E aí, já acabou de... de escavar o terreno aí? Olha aí o fazendeiro L.B. Tchau, Black Forest, now, Aaron. Espera aí. Vamos ver quem chega no peru primeiro. Eu ganhei. Ei, L.B., vamos dar comida pros porcos agora? Vamos. Aqui, ó. Nossa, cara, que cheiro coível. Opa, olha só, L.B. Eu acho que essas moças estão com fome. Dá uma comidinha pra elas. Cuidado. Nossa, acho que você tá dando uma refeição completa pra ela. Eu acho que essa aqui também quer. Não vai me morder, vai? Tó, tô, tô. Come tudo, vai? Elas só lambem. Ó, toma aqui. Olha só, acho que ninguém te deu comida hoje, hein? Olha só isso. Ai, que mojo. Ah, não. Você tá melando meu braço, cara. Será que ele tá com fome? Acho que dá. Tá bom, toma. Dá pra ele, então. Não, não vou ser. Até que não foi tão ruim. Toma aqui, sobrou um pedacinho. Comida. Comida, isso. Ai, que bom. Olha aqui, L.B. Sobrou um pouquinho de comida. Quer dar pra ele? Quero. Ok. Eu acho que tem que pôr nesse balde aqui. Você quer pôr no? Ah, põe direto no balde. Direto no balde? Ah, melhor assim, ó. Manda ver. Pronto, já deu. Ha-ha! Que pena que eu não trouxe a minha escova. Nossa, olha aqui. É um sítio arqueológico. Vai lá, pega essa peneira e vê se encontra alguma coisa. Ah, só pedra. Não tem nenhum fóssil aí. Não, uma pirita. Ah, pirita é legal. Ei, eu acho que a gente vai encontrar algum fóssil daqueles sítios maiores. Então, vamos lá. Guarda Florestal L.B., achei uma pá pra você. Ah, valeu. Um dente de Velociraptor. Legal. É um dente bem branquinho. Beleza. Guarda Florestal L.B., que tal procurar mais dinossauros? Vamos lá? Beleza? Eu acho que a gente viu quase o parque inteiro. Peraí, deixa de escândalo. É só um Velociraptor. Olha que menino bonzinho. Fica quietinho, tá? Eu não sei como você tem coragem. Ele vai arrancar sua mão com uma mordida. Claro que não, tá vendo? Tá bom. Bom, a gente não tem mais comida pra dar pra eles. Vamos pra casa, que tal? Tá.